Ei, Júlio! Olha aqui, bicho! Aprovaram a nossa participação esse ano no prêmio IBEST dos melhores do ano na internet. Opa! Que massa! Mas e aí? Quanto é que eles vão pagar pra mim? Hã? Como assim te pagar? Pagar! Quanto é que eles vão me pagar pra eu participar desse negócio? Não, Júlio. Eles não vão pagar ninguém pra participar, né? Você participa de graça, você se cadastra e as pessoas vão votando. E se caso você ficar entre os três primeiros, você ganha uma placa. E o principal, o reconhecimento nacional, que é o que mais importa. Você, cara, pode estar entre os dez melhores do Brasil. Ah! É só isso, é? Ah! É! Meu filho! Eu quero estar entre os dez! Deixa eu subir aqui que é melhor. Não é pra conversar. Eu quero estar entre os dez mais ricos do Brasil. Esse negócio aí não faz questão, não. De graça ainda, é? Mas, rapaz... Vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona. Olha aqui, ó. Tá bom, vai. Me mostra logo aí esse negócio. Aqui, ó. É só entrar nesse site, no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e procurar a categoria que a gente está participando e votar na gente. Muito simples. Tá, mas que categoria a gente está participando? Ó, a gente vai participar de três categorias. Categoria Pet, Categoria Humor e Categoria Youtuber do ano. Ah, três categorias, né? Legal. E onde é que clica pra votar? Aqui, ó. Pra pessoa não ter que ficar toda vez procurando, procurando, ela pode vir só aqui e escrever o nosso nome, Júlio e eu, Júlio com acento. Aí vai aparecer já Nós e as três categorias, ó. Aí é só selecionar a categoria e vir aqui, ó. Onde fica esse coraçãozinho do sim. E clicar em cima dele. Olha! Vamos aproveitar e dar dislike nos concorrentes todos. Cadê? Tem mais? Ah, só pode fazer três vezes. Rapaz, todo dia bora entrar e dar dislike em todo mundo. Não. Pode fazer isso não. Tem que ganhar de forma honesta, rapaz. Tô trapaceando não. Não tem opção aí? É, tem opção aí, né? Mas não é porque tem que vai fazer, né? Tô nem aí. Isso aqui é uma guerra. Rapaz, tu é muito competitivo, hein? Eu não sou competitivo. Mas traz aqui. Deixa eu dar dislike nos outros. Só por precaução. E aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Bom, toda vez que tem a votação do Prêmio Ibest aí no ano, nós nunca participamos, né? E sempre a gente pergunta, por que você não participa e etc? Bom, as outras vezes eu cheguei a fazer cadastro, porém, não sei por que, era recusado o cadastro do Julho. Eu também, por falta de interesse, eu não fui atrás de saber o porquê. Porque eu não me importo nessas premiações, entendeu? Eu quero saber se eu tô pagando minhas contas todo mês ou não. Simplesmente isso. Eu não me importo pra prêmio. Mas, vêm acontecendo algumas coisas bem recorrentes com o Julho, né? Que me deixam com a pulga atrás da orelha. Como assim? Exemplo. Uma empresa muito grande procurou a gente uma vez, né? Ou melhor, eles mandaram um presente uma caixa cheia de presente, na verdade. Só que era um monte de brinquedinho baratinho. R$10, R$15, os brinquedinhos por Julho. E a divulgação deles era em troca desse brinquedo. Desses brinquedinhos. Porém, baseado no alcance do Julho, no engajamento, nas plataformas grandes que ele tem aí de seguidores, não dá pra fazer divulgação em troca de permuta, né? E a empresa é bem rica ainda, então eu mandei, retornei eles, né? E falei, olha, não trabalhamos com permuta. Se vocês quiserem, me passem um e-mail, que eu mando os valores das divulgações. Visualizaram e nunca responderam a gente, né? Ah, então, beleza. Eu não me importei com isso. Porém, para os outros que têm metade dos views e engajamento que o Julho tem, eles mandaram brinquedo caro e ainda pagaram a divulgação. Aí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha com isso, porque não foi a primeira vez que aconteceu. Isso já aconteceu várias vezes com o Julho. Gente, eu detesto vitimização. Mas eu fiquei pensando assim, com a pulga atrás da orelha, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Será que é porque um gato preto vira lata não é uma imagem muito boa para divulgar sua marca? Quem tem animais em casa resgatados, assim como eu, já resgatei vários, já mostrei aqui no canal, né? O gato preto é sempre o último que fica. Se você resgatar uma ninhada de gatinhos, cinco, seis, dez gatinhos, se tiver um preto, aquele pretinho é o último que fica para adoção. Se alguém adotar, que é muito difícil. Então, o gato preto, pessoal, por incrível que pareça, ele sofre muito preconceito aqui, né? Por incrível que pareça, ainda tem gente que acredita que o gato preto traz mal ao goro. Incrível que pareça. Eu já escutei isso já várias vezes. Esse ano, aprovaram a participação do Júlio no prêmio IBEST dos melhores do ano. Eu não me importo para essas coisas, entendeu? Tanto que as outras vezes, eu nem fui atrás de saber por quê, não aprovaram. Eu não ligo para essas coisas. Porém, quando se fala de mídia, a gente ficar entre os três ali traz uma mídia muito grande, é bem visto pra caramba, entendeu? Então, esse ano, eu decidi participar em forma de protesto. Como assim? Não quero saber de ficar entre os top, pensando em patrocínio. Eu quero saber, sabe o que é? É de ver um gato preto vira-lata lá, ó. Lá no topo. Já pensou? Então, se você quer apoiar a gente aí, entra aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. São três categorias que a gente vai participar. Humor, pet e youtuber do ano. Você pode entrar nos links aqui ou, melhor ainda, você pode baixar o aplicativo do eBest no seu Android porque eu voto por lá. O voto deles lá vale dois pontos pelo aplicativo. E também é muito mais fácil você acompanhar as votações e votar diariamente lá pelo aplicativo, entendeu? Lembrando que o prêmio eBest são várias etapas classificatórias até chegar no final com dez participantes. Então, você pode entrar todos os dias aí e votar na gente, viu? que o voto vale 24 horas, né? E todo, a cada 24 horas vai atualizando. Então, se quiserem apoiar essa causa, entra aí todo dia, se puder, e vota na gente, beleza? Muito obrigado a todos e valeu! Rapaz, será que essas placas do prêmio são de ouro mesmo? Hum... Se eu ganhar, eu vou vender essas placas no LX pra interar o dinheiro de comprar minha Ferrari. E aí, humano? Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, comentar o que você achou, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.